A gente vê aquelas pessoas que estão ali com brilho nos olhos e falam, eu acredito em você. Eu sei que você vai fazer a diferença pra mim. Porque eu também acredito que a política é o nosso maior ato de servir. Eu vejo a Tom ter muita sensibilidade social, é um jovem preparado pra ser o representante do Mato Grosso. Eu confio no trabalho dele, porque o Mato Grosso precisa de você, velho. As pessoas de Deus precisam de você. É na raça, é na coragem, é na fé. Eu vindo pra cá, eu ajoelhei e orei e pedi graça pra Deus, pra Ele conduzisse as minhas palavras, conduzisse os meus sentimentos, conduzisse aqui aquilo que eu acredito. Não é pela minha vida, não é pro meu conforto, não é pra me servir. Por isso que eu sempre vou pra servir o outro, pra servir vocês. Eu posso andar de cabeça erguida na rua e falar, me contrata. Eu quero trabalhar pra você. Eu quero trabalhar pra você. Porque é isso que eu quero fazer.